Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o primeiro vlog que eu gravo pra vocês. Tô gravando aqui realzão, com a cara inchada, acordei. Tô com a maquiagem de ontem, eu fui na casa de um amigo. Nós chegamos 3 horas da manhã em casa. Aliás, chegamos 1 e pouco, fomos dormir 3 horas da manhã. Dormir de maquiagem, coisa que eu não gosto de fazer. Eu já acordei, já arrumei minhas coisas. Sabe assim, tirei o sábado pra colocar as coisas no lugar, lavar roupa. Enfim, e eu tava tomando o meu café da manhã, são 3 horas da tarde. E eu falei assim, ah, vou gravar um vlog pra ver se as meninas gostam, pra ver como é que é. Daqui a pouco eu vou sair e à noite eu vou na casa de uma amiga também. Uns amigos vão se reunir. E eu achei interessante, eu vou gravar esse vlog, vou tomar um banho agora. Vou mostrar tudo pra vocês, como vai ser o meu dia. E eu espero que vocês gostem, gente. Se vocês gostarem, eu vou trazer com certeza mais vezes aqui no canal. O meu dia a dia, minha rotina, ela é um pouco mortinha, sabe? Meio monótona, eu sempre faço as mesmas coisas. Trabalho o dia inteiro, não tem muita novidade. Mas de final de semana eu saio bastante. Então eu pensei, poderia fazer vlog de final de semana. Então deixa aqui nos comentários se você gosta, se vocês gostaram do vídeo também. Vão deixando feedback, esse é o meu primeiro vlog. Então, desculpa alguma coisa. Então bora lá, que eu vou tomar um banho, vou arrumar meu cabelo e vou mostrar tudinho pra vocês. Então, bora lá. Já tomei meu banho, meninas. Agora eu vou... Eu não sei ainda que roupa que eu vou usar, tá? Então eu decidi me maquiar primeiro, me arrumar. E depois eu decido o que eu vou fazer. Eu comprei uma calça rosa, uma calça pantalona o mês passado. E eu tô apaixonada por ela. E eu acho que eu vou usar ela pra sair hoje. Vou tentar montar um look diferente do que eu já montei. Porque eu já... Menos de um mês que eu comprei essa calça, gente. Eu usei tanto, mas usei tanto de maneira diferente. Assim, eu tenho acertado muito nas compras que eu tenho feito ultimamente. E isso tem me deixado muito feliz. Porque isso significa que eu tô gastando meu dinheiro com um pouco mais de consciência. Eu quero mostrar algumas coisas desse mini vlog, nesse vlog. Coisas que eu não mostro normalmente, né? E eu acho bacana compartilhar com vocês. Eu tô de roupão ainda, tá? Desodorante. Queria mostrar pra vocês o que eu uso. Eu gosto aqui da Nivea. O Dry Comfort. Porque ele segura muito, gente. Principalmente no verão. De hidratante. Eu gosto muito daquele da Nivea, tá? Pra usar no dia a dia. Mas o meu acabou. Então, eu tenho usado esse Sakura Noki da The Body Shop. Gente, que cheirinho maravilhoso esse creme. Tá bem no finalzinho, mas essa semana, acho que na segunda-feira eu vou no shopping. Já vou comprar duas embalagens. O lado negativo dele é que são 250ml só. Eu ainda perguntei na loja se tinha tamanho maior. Não tem. Então, tô pensando em comprar duas embalagens. Custa mais ou menos, acho que 48 reais cada frasquinho desse. Mas assim, é muito perfumado. Eu tomo banho à noite, passo ele antes de dormir. Que delícia. Super relaxante. Cheirinho muito gostoso. Ah, eu amo. Coloquei a câmera aqui num lugar na minha penteadeira, mas... Que fique legal pra vocês verem. Ó, gente, realmente tá acabando. E assim, eu fui pra praia. Na praia a gente usa bem mais creme hidratante, né? E eu achei que até que durou relativamente bem. Durou mais ou menos um mês. E meu marido usou também. Nossa, que delícia, gente. Que cheiro maravilhoso. Gente, agora eu vou começar a me maquiar. Eu vou... Vou deixar rolando o vídeo aqui pra vocês. A gente vai conversando. Eu quero realmente mostrar. Quero... É... Que vocês conheçam um pouco da minha rotina. Como que eu faço skincare pra... Pra sair. Enfim. Eu vou limpar meu rosto. Eu sempre no banho lavo meu rosto com o sabonete da Salve. Depois, antes de fazer minha maquiagem, eu uso uma aguinha micelar da Salve. Essa água, gente. Ela é perfeita. Ela é realmente maravilhosa. Amo. Ó, eu lavei no banho. E ainda sai... A pele sai ainda bem suja. E o pior é que eu dormi de maquiagem. A pele fica muito oleosa. Não gosto de fazer isso, gente. Mas ontem... Eu cheguei tão cansada. Mas tão cansada que eu não tive força nem de passar um disquinho de algodão no rosto. Mas não tem problema. Ó como é que sai. Essa água micelar, ela limpa profundamente. Ai, uma delícia. Vou passar uma vitamina C também da Salve. Essa vitamina C, o bom dela é que... Ai, caiu na minha boca. O bom dela é que ela ajuda a dar uma desinchada no rosto. Ela ativa a circulação porque ela tem cafeína na composição. É, cafeína. Nossa, ela é maravilhosa. Eu adoro. Eu sou viciada, né? Ela já usei uns... Uns quatro, cinco tubinhos dela. Porque realmente... E dura, gente. Dura bastante. Eu acho que o custo-benefício dos produtos da Salve são espetaculares. Eu amo demais. De protetor, gente, eu uso o da Isdim. Uso todos os dias, tá? Mesmo que eu não vá sair, enfim. Eu uso esse daqui. Eu peguei uma promoção na Drogaria São Paulo que... O preço normal dele é 100 reais. Mas eu comprei dois pelo preço com... Dois... Dois protetores por 75 reais. Acho que dá 25% de desconto. Eu achei assim o desconto. Achei que valeu super a pena. E como eu comentei, eu uso todos os dias mesmo, religiosamente. Eu acho que é assim, que nem eu tenho 32 anos. Não sei se vocês sabem, mas a idade vai chegando. E a gente tem que se cuidar mesmo. Eu sempre cuidei da minha pele. E muita gente fala, Suelen, você não aparenta ter 31... É, 31 não. A gente tem 32 anos. Eu fiz em setembro, 32. Você não aparenta ter 32 anos. Gente, eu sempre cuidei da minha pele. Até adolescente, assim, cuidava tudo errado, tá? Eu ia na farmácia, comprava creme que não era pro meu tipo de pele. Mas sempre cuidei. Nunca deixei de... De lavar o rosto. De dormir sem maquiagem. De passar protetor solar. É uma rotina, assim, que eu tenho... Desde sempre. Passei agora o meu corretivo Bored This Way da Too Faced. Eu tenho feito umas maquiagens mais... Mais tranquilas, tá? Eu passo o corretivo, assim... Só nas olheiras, né? No... Mais no centro do rosto. E vem espalhando. Essa esponjinha que eu tô usando é aquela pequenininha da Mari Saad. Eu nem umedeço ela. E... Esse corretivo, ele fica bem no tonzinho da minha pele, ó. E nem ilumina, nem nada. E por cima dele, eu passo um da Nina Secrets, que eu nem gostei muito, viu, gente? Eu ia fazer resenha pra vocês. Mas eu nem sei se vale a pena, porque ele já tá bem no finalzinho. Mas se vocês quiserem, eu faço sim. Mas já vou... Adiantando, eu não curti muito ele. Eu achei que ele não... Promete muita coisa e não cumpre muito. Não gostei muito da cobertura. Não achei que dura tanto na pele. Ele tem um pouquinho de hidratante, mas... Não sei. Quando eu passo o pó, ele dá uma craquelada. Isso me incomoda bastante. Agora, da Too Faced, não. Da Too Faced, é milagre. Fora que ele vem 15ml, né, de corretivo. Ai, ele é perfeito, amor. Agora, pra passar o pózinho, o que eu tenho é da Playboy, na cor 02. Gente, o pó da Playboy, ele é maravilhoso. Super fininho também, pra usar no dia a dia. Eu sei que muitas gostam daquele da Laura Mercier. Muitas blogueiras, muitas meninas. Eu também gosto, eu tenho aqui na minha coleção de maquiagens. Só que assim, eu acho ele muito caro. E eu uso muito pó. Eu uso pó todos os dias, porque a minha pele, ela é de normal... Ela tem fases. No verão, ela fica um pouco oleosa. Então, eu uso pó, assim, pra tudo. Eu acordo, faço minha makezinha básica e já coloco pó na cara. Eu vou usar esse blush aqui da MAC. É um blush marronzinho, com umas... Umas partículas de brilho dourado. Ai, ele é lindo. E deixa um efeito bem bronzeado no rosto. Passo um pouquinho aqui em cima do nariz também, pra dar um bronze fake. Vou dar uma penteada na minha sobrancelha. Minha sobrancelha está enorme, precisando, inclusive, aparar. Eu vou usar esse gelzinho da Dylos, que eu adoro. Penteio ela pra cima e depois eu vou só ajeitando ela no lugar, pra ela ficar bonitinha. Eu vou ver se eu faço minha sobrancelha essa semana. Eu mesma faço ela, gente. Só que, como ela tá bem grande, eu acho que eu vou fazer em algum lugar. Num salão, não sei. Vou procurar uma design de sobrancelha. Porque ela realmente tá bem peludinha. Não está me agradando. E uma sobrancelha bem aparadinha, né? Bem feitinha. É tudo na vida. Como eu tô de cílios postiço, gente, e meus cílios estão bem no final da vida, eu vou passar um delineador. Esse aqui da Francine, que eu amo. Eu já favoritei ele em um vídeo meu. Vou passar aqui com toda a concentração do mundo. Eu acabei nem filmando pra vocês, gente, mas eu fiz cachinho aqui no meu cabelo com a chapinha, porque eu queria alguma coisa mais natural. Ainda não soltei os cachos. O que eu faço? Essa minha chapinha aqui, gente, eu comprei na Polishop. Eu pego a mecha do cabelo, ela já tá desligada, tá? E eu só dou uma viradinha nela e vou escorregando. Eu tenho um vídeo aqui no canal, é um dos primeiros vídeos que eu gravei quando eu lancei o canal. E ensinando a fazer cachinhos com a chapinha. E eu acho que com ela, o cabelo fica mais natural. O que eu queria era ondas bem de boa, sabe? Peguei um pump aqui de olhinho da vela, esse Oil Refractions, que é maravilhoso. Dô umas esquentadinhas na mão. Esquento bem. E vou soltando os cachinhos. Eu não quero ele, eu quero onda, eu não quero cacho. E a chapinha normalmente me entrega esse tipo de resultado. E agora que meu cabelo tá um pouquinho mais comprido, ele fica bem legal. Ó. E ainda vai cair um pouquinho mais, tá? É porque eu acabei de fazer, então ela fica mais definida. Mas ele, ele vai cair um pouquinho mais. Ai gente, quero gravar um vídeo falando sobre o meu cabelo. Vocês querem? Vocês se interessam por esse tipo de vídeo? Eu comprei alguns cremes pra poder fazer o pós-luzes e eu tô amando. Eu nunca fiz luzes e meu cabelo ficou tão bom, tão bem cuidado. Não tá com aspecto de cabelo poroso, sabe? Ai, tô amando. Bom, é isso. Agora vamos pras roupas. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já mais ou menos sei o que eu quero. Vamos lá. Então, gente, de calça. Eu pensei em pegar essa daqui rosa. Essa. E como tá bem quente, eu vou combinar com um croppedzinho que eu tenho da Renner. Que faz muito tempo que eu não uso ele. Eu levei ele pra praia. E ele é bem bonitinho, bem a cara do verão. Por quê? Eu tô usando uma bolsa essa semana. De palha da Arezzo, que eu ganhei da minha mãe de Natal. E eu quero muito fazer um lookinho bem praiano com ele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, meu cabelo, como é que ficou. E ele vai cair ainda mais. Então, eu vou me vestir e já mostro pra vocês o meu look antes de sair. Pronto, gente. O look ficou assim. A calça rosa. O cropped. Gente, olha que lindo que ele é. Ele parece um... Uma renda. Tem uns desfiadinhos também. Super fofo. Eu só não consegui fechar todo ele, mas eu vou pedir pra minha sogra fechar pra mim. Ela vai também. E nos pés eu coloquei essa sandália branca aqui da Arezzo. Linda, maravilhosa. De bolsa eu coloquei essa daqui, mas eu não sei se combinou. Queria fazer um mood mais casual. Estilo praia. Hum... Não sei. Acho que eu vou trocar. Vou colocar uma bolsa... Uma bolsa off-white. Peraí. Prontinho, gente, ó. Acho que agora sim. Com a bolsinha off-white. E o look. Super fofinho. Eu vou no coco bambu, tá, gente? A gente já tinha decidido isso. A gente vai almoçar lá. Eu vou almoçar pra vocês. Meu prato. Então, até mais. Tchau, tchau. Domingo, gente. Acabei de acordar. Nossa, tá um dia tão lindo lá fora. Vocês viram? Ai, que delícia. Hoje eu vou ficar em casa. Acho que eu comentei com vocês ontem, né? Vou dar uma sossegadinha no facho. Ontem a gente já saiu. E tô pensando aqui. Acho que vou fazer uma comidinha gostosa. Sempre gosto de fazer tipo um almojanto. Então, eu acordei agora, umas 11 horas. Vou fazer um almoço bem gostoso. Bem caseirinho. Vou mostrando pra vocês, tá? Nossa, o dia tá maravilhoso. Céu azul. Sabe aquele dia digno de piscina? Mas é isso. Aproveitar esse dia maravilhoso. Com o maridão. Com a minha filhinha. Com a chanelzinha. E bora lá. Vou tentar gravar tudo pra vocês. A minha rotina é do domingo. Eu vou fazer meu skincare. O meu skincare é o mesmo que eu fiz ontem. Só que sem a maquiagem. Vou passar minha vitamina C da Salve. E um protetor solar. E bora pro dia. Eu tô de pijaminha ainda, ó. Então, eu vou colocar um vestidinho. Eu comprei um vestidinho na C&A, gente. A coisa mais linda. E eu tô pensando em comprar uma outra cor. E eu quero mostrar pra vocês. Eu quero sugestão de que cor eu compro. Então, eu vou lá fazer meu skincare. E colocar meu vestidinho. E já volto aqui pra falar com vocês. Gente, o vestidinho é esse daqui. Todo em lese. É a coisa mais linda. Eu não vou colocar no corpo. Eu vi ontem no site. Que tem dele no branco. No vermelho. Mas é um vermelho alaranjado. Alaranjado é a coisa mais linda do mundo. E tem no amarelinho. Amarelo eu não curto tanto. Mas eu fiquei entre o branco e o vermelho. Queria a sugestão de vocês, gente. Qual que eu compro? O branco ou o vermelho? Confesso, sim, que as duas cores são lindas. Mas eu não queria ter três vestidos da mesma cor. Pelo menos mais um. Porque é um vestidinho muito lindo. E agora, no calor, pra ficar em casa. Ele é o ideal. Vou vestir e já vou mostrar pra vocês. Gente, olha que lindo o vestidinho que eu comentei com vocês. Todo em lese. Ele tem forrinho por baixo. Ai, ele é de alcinha. Tem lástex nas costas. Eu peguei o tamanho M. Eu vou deixar o... Vou deixar o link dele aqui pra vocês. De todas as cores que eu achei, tá? Porque ele é realmente super fofo. Maravilhoso. Ai, amei. Então, me ajudem a escolher se eu compro vermelho ou branco. Combinado? Então, é isso. Agora eu vou estender roupa. Acho que eu vou levar vocês junto comigo, né? Pra vocês realmente conhecerem a minha rotina. Verem que não é só glamour, né? Não é só gravar look. Ah, depois que eu estender roupa, eu vou editar meu vídeo de amanhã. É isso. Vou levando vocês junto comigo. Bora lá. Gente, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês duas camisetinhas que comprei na ceia junto com um vestidinho. Eu comprei essa verde de Tom e Jerry. Linda. Já usei essa semana. Tá nos looks reais. Vamos lá dar uma olhadinha. Peguei ela no tamanho PP, tá, gente? Ela é 100% algodão. Ela é maravilhosa. E peguei essa branquinha também, escrita Chelsea London. E é maravilhosa também. 100% algodão. Essa aqui eu paguei R$69,90. E essa aqui R$49,90. Gente, elas são super estilosas pra montar lookinhos. Ó, atrás não tem estampa, é só na frente. Tanto a verde quanto a essa branquinha. E eu já tô de olho em outras camisetinhas também da coleção da Mindset. Perfeitinhas. Tanto a verde quanto a essa branquinha. Gente, eu vou ter que dar um pulo no mercado, porque eu fui começar a fazer o almoço pra temperar o frango. Aí fui colocar vinagre balsâmico no meu frango. Tinha uma gosma dentro do vinagre e eu não tinha visto. Nossa. Aí eu fiquei apreensiva. Não sei se é uva. Não sei se é alguma coisa normal. E pior que assim, tava dentro da validade e tudo mais. Então eu vou lá no mercado comprar outro frango. Comprar mais vinagre balsâmico também. Vou tentar filmar lá, tá, gente? Que eu tenho um pouquinho de vergonha. Mas enfim, bora lá comigo. Gente, esqueci de mostrar pra vocês, de fazer o take lá no mercado. Primeiro que eu fiquei com vergonha que o mercado tava vazio. E segundo que eu esqueci mesmo. Mas eu separei as coisas pra mostrar pra vocês. Tô falando aqui fora, porque meu marido tá assistindo série. E o volume tá bem alto. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Segura aí. Comprei o vinagre balsâmico, né? Que eu tava precisando. Que ele lá tava... O que eu tinha aqui em casa. Não sei o que aconteceu. Se estragou. Se era uva. Não sei. Comprei um pacote de bisnaguinha. Que a gente gosta de comer durante a semana. Às vezes de lanchinho da tarde. Esse biscoitinho de polvilho. Eu tava morrendo de vontade de comer essa semana. Aí eu comprei pra experimentar esse com queijo parmesão. Adoro. Comprei um pedaço de melancia também. Que a gente gosta de comer durante o dia. Enfim. E um pacotinho de bala. Pra quando eu sentir vontade de comer doce. Adoro essa bala de iogurte. O frango, gente. Tá aqui cozinhando já. Ó. E depois... E a hora que estiver pronta eu mostro pra vocês. Assim no fogo ele fica feinho, né? Fica estranho. Mas eu já vou mostrar pra vocês a hora que ficar prontinho. Normalmente eu tenho essa receita no meu canal, tá? Tá como... Eu acho que tá na playlist de receitas com a panela de pressão elétrica. Só que dessa vez eu fiz na panela normal. Mas é um frango maravilhoso. No estilo frango caipira, sabe? Só que não tem quiabo. E a boninha diz, porque eu não gosto. Mas eu amo fazer esse franguinho. Então... Gente, acabei de tomar banho, lavei louça, arrumei a cozinha, arrumei tudo, vim já tomar um banho, coloquei meu pijaminha já pra aproveitar esse restinho de domingo, são mais ou menos umas 6 e meia da tarde, tá? E a minha rotina é basicamente essa, todo final de semana, eu gosto de finalizar o domingo sempre lavando meu cabelo, relaxando, fazendo meu skin care. Antes de terminar o vídeo, né, de terminar esse, ficou mais ou menos 24 horas, né, comigo, esse vlog, espero muito que vocês tenham gostado, eu vou compartilhar com vocês alguns produtos que eu usei no banho pra lavar o cabelo, fiz luzes, né, recentemente e com isso eu fiz algumas comprinhas de alguns produtos de cabelo. Uma delas, gente, é esse shampoo condicionador, vitamina color e esse leave-in. Gente, que linha perfumada, que linha maravilhosa, eu quero fazer resenha dela, eu vou fazer esse mês ainda no canal, porque assim, é uma das linhas mais cheirosas da L'Oreal e pra quem tá descolorindo o cabelo ou pra quem vai fazer luzes, vale muito a pena comprar. Eu comprei todos esses produtos no site da Riachuelo, usando o meu cupom de desconto e deu 10% de desconto agora no final do ano, então valeu super a pena. Dá pra parcelar também, se você tem um cartão Riachuelo, dá pra parcelar acho que em 10 vezes. Sim, foi maravilhoso. Eu vou deixar o link deles aqui e fica aí de sugestão. E vou finalizar o vídeo agora, gente, porque eu ainda preciso editar esse vlog pra poder subir amanhã no canal e eu sou super ansiosa pra saber como vai ser o feedback de vocês, se vocês vão gostar. Se vocês gostarem, se eu ver que vocês comentaram, se eu ver que teve bastante engajamento nesse vídeo, com certeza eu trarei mais nas próximas semanas. Eu tento fazer aí um vlog de 48, de 72 horas, pra mostrar bem a minha rotina, o que eu faço durante a semana. Normalmente minha semana é bem agitada, eu saio pra almoçar com minha mãe, à noite normalmente eu vou fazer provador, depois eu vou na minha hidromassagem, hidromassagem não, na minha drenagem, enfim, sempre vou num barzinho, sempre saio durante a semana, minha semana é sempre muito corrida. Então se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo, com certeza eu trarei pra vocês nas próximas semanas. Quero deixar um beijo enorme no coração de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Gente, até a próxima!